Você já assistiu uma cesárea? Vou te contar um pouquinho da minha experiência. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Angélica, eu sou técnica de enfermagem e o canal Vivência de Enfermagem foi criado para a gente trocar experiências e vivências da nossa área de enfermagem. Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu queria desejar um feliz 2022 para todos vocês e muito obrigada por todos que ficaram comigo nesse 2021 e vamos aí compartilhar bastante coisas boas nesse 2022. Bom gente, no último vídeo eu falei que eu tinha arrumado mais um emprego, que eu ia trabalhar em mais um outro hospital e eu iniciei e eu vim contar para vocês aí como que está sendo a minha experiência. Esse hospital que eu também estou trabalhando é centro cirúrgico também, né? Que eu comecei, porém a diferença dele é que é um hospital bem menor, né? Do que o hospital da Unimed que eu trabalho. O hospital da Unimed tem muitas cirurgias, né? E nesse hospital o fluxo é bem menor de cirurgias. E aí, gente, né? A coisa mais legal que eu vi lá, que eu preciso contar para vocês, é que todo mundo sabe aqui do canal, né? Que eu sempre tive vontade de trabalhar em maternidade, mas eu ainda não consegui essa vaguinha para maternidade. E lá tem uma salinha que é específica para cesárea, que é um hospital também que tem uma maternidade. E ontem eu assisti uma cesárea, gente. Ai, estou apaixonada. Eu assisti uma cesárea no meu estágio, uma ou duas cesáreas e já assisti também, né? Algumas cesáreas dos meus dois sobrinhos que nasceu. E assim, é uma delícia, né? E, gente, a paciente entra na sala, você arruma tudo, né? Você coloca as coisas e já estão todas abertas, né? Do material que vai usar. O início, gente, é muito rápido. Já faz o cortezinho ali quando vê, pá, o bebê já nasce. Ai, é um momento muito emocionante, é muito lindo. Já nasceu, foi para o colinho da mãe e ficou lá uma gracinha. Aí tem a placenta, tem aquela coisa, a gente... É um negócio de energia, né? É uma coisa muito linda ali. E depois demora mais, né? Para o médico, porque ele tem que suturar, né? Todas as camadas ali que foi aberta das cesáreas. Se não me engano, acho que são sete camadas. Então, demora um pouco mais isso, sabe? Mas para o bebê nascer mesmo em si, é muito rapidinho. O bebê era lindo, 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 gente. Uma gracinha. Imagina, né? Eu não gosto de bebê e fiquei toda babando. E depois, né? Também, a gente, como eu sou uma funcionária nova, então estou ajudando um pouquinho em cada lugar, assim, para pegar a rotina do setor. Então, depois eu também fiquei um pouquinho na recuperação, né? Pós-anestésica, onde o bebê também estava. Então, querendo ou não, eu cuidei, né? Assim, do bebê também. E, ai, gente, foi linda. Não preciso nem de falar, né? Que eu gostei pra caramba. Ainda está sendo bem corrido, né? O fato de ter dois empregos. Eu sempre falo pra vocês o fato de ter dois empregos quando você, né? Tem algum objetivo que você queira alcançar. Porque alcança muito. Você tem que estar preparada, né? Psicologicamente. Quanto também preparar a sua alimentação, uma roupa confortável para você trabalhar, porque é muito tempo. Então, eu saio de casa, mais ou menos, por volta do meio-dia. E chego lá, eu entro meio-dia e trinta. E é do meio-dia e trinta até as seis e trinta. Então, eu já saio de lá, nem dá pra passar em casa, né? Já pego o carro e já vou direto começar na Unimed. Então, às vezes, você está cansada do outro. Só que chega, você tem que já iniciar, né? Porque o outro você está começando agora. Então, eu entro às sete até a uma da manhã. Então, assim, é bem puxado. Mas eu estou gostando bastante. E eu estou postando mais conteúdos aí no Instagram. Então, me segue lá. Vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contando um pouquinho aí da minha experiência. Não se esqueça de se inscrever no canal pra gente bater aí 50 mil inscritos e curtir esse vídeo. E se você tiver também interesse em participar do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É isso aí. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.